Olá, consultores e consultoras Mary Kay, meu nome é Sara Wuttke e hoje eu vou proporcionar para vocês a chance de acompanhar uma sessão de beleza, começo, meio e fim, uma sessão completa, então sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de treinamento. E essa é a Camila, minha cliente, dá um oi aí, Camila, durante toda a sessão vocês vão ouvir a voz da Camila, mas vocês não vão vê-la, tá? E aí no finalzinho vocês vão ver o final, o resultado final desse trabalho, certo? Então vamos lá, Camila, enquanto eu organizo a minha mesa, eu queria que você preenchesse essa fichinha para mim, por favor, com os seus dados, seus contatos, nome, telefone, e-mail, tá? Seu tipo de pele, se você tiver alguma dúvida na ficha, você me pergunta, tá bom? Ok. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Camila, você falou que mudou para cá há algum tempo, mas já conhece alguns produtos Mary Kay, né? Você nunca passou por uma sessão de beleza dessa? Não, primeira vez. E você conhece só a base? Isso, eu conheço a base e o pó. A base e o pó, e eu ouvi falar da máscara Lash Love, que foi o que te trouxe até mim. Exatamente. Então, Camila, antes de você conhecer os produtos Mary Kay a fundo, que hoje você vai ganhar uma sessão completa de beleza, né? Vou te contar um pouquinho da empresa também. Você viu o carro rosa aqui na ponte? Sim, maravilhoso. Você já tinha ouvido falar do carro cor-de-rosa da Mary Kay? Já, já na cidade onde eu morava, já tinha visto alguns. E você sabe como que faz para se ter um carro cor-de-rosa como esse, por exemplo? Não tenho nem ideia. Eu acho que tem que vender bastante. Tem que vender muito. Muito bem. Vou te contar o porquê desse carro, Camila. Essa empresa é uma empresa americana, né? De cosméticos. E o perfil da empresa é um perfil de vendas diretas. Então, não existe loja da Mary Kay, tá? É uma empresa americana, então, com sede em Dallas, no Texas. E ela foi fundada por uma mulher chamada Mary Kay Ash. Então, a empresa carrega o nome da própria fundadora. E a senhora Mary Kay, ela fundou essa empresa com o objetivo, né? Com a missão de enriquecer a vida das mulheres. E hoje dizemos até que enriquece a vida das pessoas. Porque tem muitos homens já desenvolvendo o seu negócio, né? Então, é uma empresa muito diferente, com princípios, filosofias diferentes de qualquer outra empresa no mercado, né? E um dos pontos-chave também da empresa é a parte dos reconhecimentos. Então, o carro cor-de-rosa, por exemplo, é um dos grandes reconhecimentos da empresa. Assim como viagens internacionais, joias, entre outros reconhecimentos também, tá? E a empresa, por mais que ela seja americana, ela hoje está em 37 países. E o Brasil é um deles, graças a Deus, né? E qualquer pessoa que tiver interesse, qualquer pessoa que quiser, ela pode ser também uma consultora Mary Kay. Essa oportunidade, ela está aberta para todas as pessoas, tá? Até mesmo você, se quiser, você pode ser uma consultora também, certinho? Caso você tenha interesse, no final da sessão a gente pode começar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, essa sessão que a gente vai fazer hoje é a sessão de cuidados com a pele. Então, você vai conhecer o nosso carro-chefe de cuidados com a pele na Mary Kay, que é a linha Time Wise. Você vai ver que todos os produtos, praticamente, que estão nessa mesa, eles têm esse nome. Time Wise na Mary Kay quer dizer antidade. Então, essa linha, ela previne e trata os sinais de envelhecimento da pele, certo? Ela, a base de todos os produtos são extratos botânicos, que são antioxidantes e combater os radicais livres que causam envelhecimento celular. E aí, cada produto, ele vai ter a sua ação específica, certinho? Uma coisa interessante e muito importante nessa linha é que a gente tem um tratamento diferenciado para dois tipos de pele. A gente tem um tratamento para pele misturiosa e a gente tem um tratamento para pele normal e seca. Como que é a sua pele? A minha pele é mais pergoliosa do que seca. Na verdade, nem eu sei como ela é, porque assim que eu tomo banho, ela fica bem seca, mas durante o dia, aos poucos, ela vai ficar mais pergoliosa. Tá, você passa algum produto na pele ou não? Eu passo, antes de dormir, passo no creme hidratante e aí, durante o dia, eu passo o protetor solar e por cima a maquiagem. Entendi, porque é muito característico da pele oleosa esse ressecamento no início, principalmente se você não usa um produto específico ou se você usa mesmo um produto para pele oleosa que é muito adstringente, tira muita oleosidade e depois você não recõe de forma adequada essa proteção da pele, porque a pele entende isso como uma agressão e ela responde produzindo mais oleosidade. Então, por isso que muitas pessoas sentem bem isso que você falou mesmo. Então, é importante, você vai ver que no tratamento todo, mesmo sendo para pele oleosa, a gente tem um hidratante, que é uma coisa que muitas pessoas que têm a pele mais para oleosa têm receio de usar. Mas aqui a gente, vou te ensinar por que é importante hidratar mesmo tendo a pele oleosa. Mas aí você vai usar um hidratante específico de pele oleosa, certo? Então, aqui, os dois produtos que vão fazer essa diferenciação com relação ao tipo de pele, é o primeiro e o último da linha de tratamento mesmo, que é o sabonete e o hidratante. Então, esses dois que têm a tarjinha rosa, eles estão para pele normal e seca, que não é o seu caso, né? Então, eu vou deixar aqui do lado para a gente não se confundir. E você vai usar o sabonete e o hidratante com a tarjinha lilás, que estão para pele mista ou oleosa, ok? Então, o primeiro produto que você vai usar é o creme de limpeza 3 em 1. Como eu disse, ele é como se fosse o sabonete do rosto, tá? E ele chama 3 em 1 porque ele tem três funções mesmo em um único produto. Ele limpa, escolhia e tonifica a pele, tá? Ele pode ser usado todos os dias, de manhã e à noite, na hora do banho. Você pode deixar já no box do banheiro, certinho? Aqui, como é uma demonstração, você vai aplicar na pele seca e já vai lá no banheiro e pode enxaguar. Não precisa esperar o produto agir na pele, é de uso bem instantâneo mesmo, bem rápido, bem prático, para a gente fazer no dia a dia em casa, tá? Vou te pedir um favor. Todos os produtos que você for experimentar, eu vou colocar no dorso da sua mão esquerda, tá? E você vai pegar uma quantidade para distribuir no seu rosto, testa nariz, pochechas e queixo e espalhe o produto no rosto todo. Mas sempre deixe um resíduo na mão porque esse processo que você vai fazer no rosto, você vai fazer no dorso da sua mão esquerda também. E aí a gente vai fazer um testezinho no final, tá bom? Testa nariz, pochechas e queixo. Pode dar uma espalhadinha. Como o 3 em 1 de pele misturiosa, ele é um gelzinho, ele é difícil de espalhar na pele seca mesmo, tá? É só você distribuir e aí lá na pia do banheiro você vai molhar a sua mão, aí você vai conseguir massagear melhor e já pode enxaguar. E no dorso da sua mão esquerda você vai também espalhar o produto e depois enxaguar, não é bom? Essa toalhinha branquinha você pode levar para enxugar o seu rosto com ela. E aí você traz a toalhinha de volta também, tá? Você vai usar ela mais uma vez. Bom, meninas, enquanto ela vai enxaguando, eu vou dar uma dica importante para vocês. Observem que eu organizo a mesa colocando os produtos na ordem que eu vou demonstrar para a cliente. E outra dica importante, eu não coloco maquiagem agora, tá? Porque o foco dessa nossa sessão são os cuidados com a pele. Então a gente vai focar em cuidados com a pele e a gente dá uma pinceladinha na maquiagem no final. Tá certo? E observem outra coisa também. Eu fiz a introdução da sessão, né? Falando um pouquinho da empresa e deixando a oportunidade em aberto para a cliente. E isso a gente deve fazer em todas as nossas sessões, certo? A gente pode também, nesse momento, compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu não falei da minha história para a gente não demorar muito tempo, o vídeo não ficar muito extenso. Mas é bacana, nesse bate-papo, falando da empresa, falando da oportunidade, você contar um pouquinho de como você começou esse negócio, porque você escolheu ser uma condutora American. Certinho? Vamos esperar que a câmera já está voltando. Já vou adiantar uma dica. Eu gosto de demonstrar o kit microdermalgasão junto com o kit lábios de seda, tá? Então é o próximo passo e daí vocês observam como que a gente faz essa demonstração casada. Como que está a sua pele, Camila? Está uma sensação bem de frescor, assim, né? Bem de limpeza mesmo. Leve, né? Leve. Muito bom. Bom, Camila, a gente fez o primeiro passo, que é a limpeza diária da pele. E como nessa sessão, né, você vai ganhar o tratamento VIP, agora você vai experimentar o nosso kit microdermabrasão. O kit microdermabrasão, ele é como se fosse um peeling mesmo, tá? Ele é um peeling de cristais. Só que é um peeling que a gente faz em casa, então ele sai mais barato pra cliente, ele não agride tanto a pele. E com o uso contínuo, a gente tem o mesmo benefício de um peeling feito numa clínica dermatológica, certo? O peeling, ele faz, na verdade, a esfoliação da pele. Então, ele remove as células mortas da pele, faz essa limpeza mais profunda. Então, por isso, a gente não pode usar todos os dias, somente de uma a duas vezes na semana, ok? Ele vem com dois produtos. O passo um é a esfoliação, propriamente dita. E o passo dois é um restaurador, que tem calmante, cicatrizante. Então, sempre após esfoliar a pele, a gente deve restaurar. Tem pele que é mais sensível, às vezes fica ardente, fica vermelhinha. Então, esse restaurador é maravilhoso pra gente aplicar depois da esfoliação, ok? Uma dica importante. O sabonete 3 em 1, que você passou primeiro, eu falei que a gente pode deixar no box do banheiro e usar no dia a dia, na pele molhada, na hora do banho, né? Esse microdermo, que é o esfoliante, no caso, a gente não deve passar na pele molhada, debaixo do chuveiro. Por quê? A água, ela tira o atrito da areinha com a pele. Então, a gente acaba não tendo o benefício da esfoliação, certo? Então, essa esfoliação do microdermo, ela deve ser feita na pele seca ou levemente úmida. Só que você vai sentir que ele é bem abrasivo. Então, a massagem é leve, suave, com movimentos circulares, evitando a região dos olhos, ok? É, uma perguntinha antes. Você faz uso de algum produto com ácido? Não. Não? Tá, porque duas contraindicações pro uso desse microdermo abrasão é aquela pessoa que tem acne, aquela espinha muito inflamada, ou a pessoa que está fazendo uso de ácido, né? Porque nesses dois casos a pele tá muito sensível e não vai suportar essa esfoliação, certinho? Da mesma forma, vou colocar na sua mão esquerda. Você espalha no rosto um pouquinho, deixa um pouquinho pra distribuir na mão também, pra gente fazer esse mesmo processo. Com as duas mãos você faz a massagem circular. Dá pra sentir a areinha dele, né? É bem fininha, né? Bem fininha. Diferente de algumas outras que eu já vi. A gente sente o grânulo grosso, né? É, é que das fazendas mesmo. Essa é bem fininha mesmo. E o tempo de massagear o produto na pele é o tempo de espalhar o produto na pele toda mesmo. Não precisa ficar toda a vida massageando, até porque isso agride muito a pele, né? Refina muito a pele, não é isso que a gente quer, tá? Então é o tempo de espalhar o produto e já tá beleza. Antes de você enxaguar o seu rosto, eu vou te apresentar o kit lábios de seda, que aí você já vai enxágar de uma vez, tá? Esse kit lábios de seda é como se fosse o peeling dos lábios. Então ele faz o mesmo processo. Ele tem uma máscara esfoliante, que vai remover o excesso de células mortas, aquele resíduo de pele mesmo que fica nos lábios. E depois a gente hidrata com bálsamo. Então é um tratamento muito bacana que a gente pode fazer em criança, homem também pode. No tempo mais frio, mais seco, a gente sofre com os lábios trincados. E quando a gente só hidrata, quando sai o hidratante, tá ali. Aquele excesso de pele de novo, o lábio rachado. Então aqui não, a gente faz a esfoliação e hidrata, então fica maravilhoso. Pontinha do dedo, esse você não vai fazer na mão, né? Só nos lábios mesmo. Você vai massagear os seus lábios, como se você estivesse passando um batonzinho mesmo, tá? Lábio superior e lábio inferior. E aí você pode massagear até essa pomadinha começar a secar. Vai ver que ela dá uma esfareladinha, esse é um tempo de já enxaguar mesmo. Pode ir lá, pode ir na esfarelinha, tá? Espalha na mão também, né? Tá, tá. Certinho, meninas? Por enquanto, tudo tranquilo? Tá, a gente vai dar sequência nos cuidados com a pele. Já vou adiantar outra dica pra vocês. Vocês observaram que quando ela voltou, né? Que ela lavou o posto com o 3, aí eu perguntei pra ela, como tá a sua pele? Então a gente deve fazer isso sempre que a cliente experimenta um novo produto, tá? Durante a demonstração. Porque quando a gente agenda essa sessão, a gente não fala que a gente quer a sua opinião sobre os nossos produtos? Muito bem. Então você tá demonstrando o produto na sessão e você deve perguntar mesmo. E isso faz a cliente se alertar e parar um pouquinho pra observar e sentir a pele dela com o produto. Tá bom? Então sempre a gente vai perguntar como que ela tá sentindo a pele, certo? Tchau. 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 dos lábios, tá? Se for muito, pode tirar o excesso. Certinho? Certinho. Muito bem. Então agora, Camila, a gente vai voltar para o tratamento diário, certo? Esses dois kits que eu separei agora, que foi o que você acabou de experimentar, o kit microdermio, o kit lábios de seda, eles são produtos complementares, então a gente só usa de uma a duas vezes na semana, certo? Então no dia a dia, como seria o nosso tratamento? Creme de limpeza 3 em 1, após lavar o rosto, a gente vem para a solução diurna pela manhã e a solução noturna à noite, certo? Então eu vou explicar de cada um. A solução diurna, ela tem um concentrado de vitaminas A, C e E, que vão suavizar as linhas finas de expressão, ela tem também um protetor solar FPS30, certo? E ela é totalmente livre de óleo, ou seja, é um protetor solar livre de óleo e anti-idade, então não tem protetor melhor para a gente passar no rosto, no dia a dia. E à noite, Camila, a gente usa a solução noturna, que tem o concentrado mais concentrado ainda, né, mais poderoso, dessas 3 vitaminas A, C e E. E essas 3 vitaminas, elas são poderosos antioxidantes, que vão estimular a renovação celular à noite, né, enquanto a pele está se restaurando, se recompondo. Estimula também a produção de colágeno, então é um produto muito interessante para a gente passar a noite, né, todos os dias. E uma curiosidade é que o concentrado de vitaminas, pode pegar o fresquinho para você ver, tá vendo essas bolinhas? O concentrado de vitaminas, eles ficam dentro dessas bolinhas. Por quê? A vida útil, né, de uma vitamina no cosmético é em torno de 3 a 4 meses. Mas os nossos produtos de uso diário, se você usa a quantidade que a gente recomenda, que é uma bolinha do tamanho de um grão de ervilha, os produtos duram em torno de 6 meses, usando todos os dias. Então, a Mary Kay se preocupou em manter a integridade dessas vitaminas durante todo o tempo que você vai usar o produto. Então, dentro dessas microesferas, ela fica conservada, né, aí as bolinhas sobem nesse caninho, aqui em cima tem uma válvula que estoura, né, essa microcápsula, e a gente já pega a vitamina fresquinha para passar na pele. Super interessante, né? Super interessante. Como ainda, né, estamos no início da tarde, você vai passar a solução de urna, ok? Deixa eu passar na mão da mesma forma, e você distribui no rosto. Um cheirinho de protetor. É, você vai ver que é bem suave, daqui a pouco você nem está sentindo mais o cheiro também. Então, é um protetor bem leve mesmo. Todos os produtos da Mary Kay, eles são hipoalergênicos, ou seja, a chance de dar alergia é bem pequena, tá? E eles são não comedogênicos, ou seja, eles não obstruem os coros. Então, é por isso que a gente pode passar um produto por cima do outro, que eles vão complementar a sua ação, que não vão deixar a pele carregada, oleosa, entendeu? Que eles não fecham os coros. Então, é sempre passar de forma circular? Isso, sempre de dentro pra fora, de baixo pra cima. O único que a gente faz mais massagem, no caso, é o microdermabrasão na hora da esfoliação. Os outros a gente não precisa ficar massageando muito o rosto, não. Até porque essa massagem estimula a produção das glândulas sebáceas e deixa a pele mais oleosa ainda, né? Então, os produtos são absorvidos rapidamente pela pele, aí a gente passa de dentro pra fora, de baixo pra cima, rapidinho, e a pele já vai no celular, tá? Vou te demonstrar a solução noturna pra você conhecer, de uma forma bem diferente. Eu quero que você passe a mão nos seus dois cotovelos. Sente a textura da pele. Vou colocar uma gotinha no seu dedo, você vai passar no cotovelo, no dedo, a gotinha do dedo mesmo, isso. Aí você vai passar no cotovelo de lá, pode espalhar no cotovelo todo. Daqui a pouquinho você vai sentir a textura da pele, você vai falar se tem diferença. Então, essa solução noturna, ela estimula a produção de colágeno da pele, que é uma fibra que dá sustentação pra pele, tá bom? Tá bem, já secou? Não, não. E agora sim. Agora sente de novo a textura dos dois cotovelos. Nossa, que diferença. Dá muita diferença, não dá? Que diferença. Imagina no rosto, que a gente faz todo o processo. Que a pele é ainda mais sensível, né? Sente ainda mais, né? Ação do produto. Muito bem, Camila. Agora a gente vai finalizar esse tratamento com a hidratação. Como eu te falei no início, né? Algumas pessoas que tem a pele tendendo mais pra oleosa, tem receio do hidratante, né? Mas oleosidade é diferente de hidratação. Tanto é que se a gente colocar o óleo num copo d'água, eles não se misturam, né? Então, oleosidade é a quantidade de sebo que as glândulas sebáceas produzem. E hidratação é a quantidade de água que fica dentro da célula. Então, é diferente, né? E o hidratante, esse hidratante da Mary Kay, ele é muito interessante que a gente aplique ele no final do tratamento, porque ele tem a capacidade de formar uma película na pele, protegendo, na verdade, promovendo essa hidratação, retendo a água dentro da célula por até 10 horas. Então, ele funciona como se fosse um selante do nosso tratamento. Por isso que a gente aplica no final. Tanto de manhã como à noite. Lembrando que ele é próprio pra pele oleosa, então ele não vai deixar a sua pele nelegada. Então, tá bom? Então, eu vou colocar uma gotinha. Só molde um pouco. Então, no rosto e distribui na mão também. Uma coisa que eu ia te perguntar é justamente isso dessa maquiagem mate, né? Que a gente vê em algumas pessoas. Justamente a mim, eu vejo o dia vai passando e vai ficando cada vez mais oleosa. Mais grelhosa, né? Mais grelhosa. É, tem pessoas que falam assim, ah, você tem que retocar depois a maquiagem. Mas quem não tem tempo, né? Por exemplo, eu que passo o dia inteiro dando aula, eu não consigo sair da aula e parar pra fazer a maquiagem de novo. É. Então, assim, pra ter esse aspecto fresco, assim, mate na pele, o que produto que seria, né? É. Você vai ver que, assim, os próprios produtos, próprios pro seu tipo de pele, quando você começa a usar no dia a dia, você sente que ele vai condicionando a sua pele a produzir menos oleosidade. Então, a gente já consegue controlar um pouco mais. A base da Mary Kay, ela é também mate, né? A base de cobertura de acabamento mate, ela é própria pra quem tem a pele oleosa. Então, ela já dá esse acabamento aveludado, né? E você pode finalizar sempre com pó. Então, assim, pra dar esse ar de frescor, se você quiser, ao longo do dia, você pode ter na sua bolsa uma base em pó mineral, né? Ou um pó solto translúcido, pra você dar uma leve pincelada, pronto, e dar aquele ar de frescor. Ou também a gente tem os produtos próprios pra controle da oleosidade. Então, a gente tem a loção anti-brilho e tem também o lenço de papel anti-brilho, que ajudou nesse controle da oleosidade. Porque tem gente que tem a pele muito oleosa e daí acha que tem que ficar lavando o gosto com frequência, mas isso é ruim. Porque se você lava o rosto, seu corpo vai produzir mais oleosidade. Daqui 3, 4 horas, você lava de novo, ele vai produzir de novo. Então, não é retirar a oleosidade, é só controlar esse excesso, tá? Pra gente não fazer esse efeito rebote, senão é até pior. Sertir? Como que tá a sua pele? Ai, maravilhosa! Tá gostosa? Muito bem! Agora, Camila, a gente vai sair dos cuidados com a pele, o momento pra colocar um pezinho na linha de maquiagem, que é o que a gente tá falando, né? E o primeiro produto que você vai experimentar é a base. A base que você tem é dessa embalagem? Isso. Muito bem! Você já usa, já conhece a textura, mas acredito que você não sabe todos os benefícios que ela tem. É, não muito. Não muito! Você tem uma preciosidade em casa, tá? Pra começar, que ela é uma base time-wise, ou seja, ela é uma base anti-idade, como esses produtos que você experimentou. Segundo benefício dela, se a sua tem a tarjinha lilás, ela é uma base de acabamento mate, ou seja, ela é uma base própria pra pele oleosa. Isso é fantástico, ela dá esse acabamento aveludado, né? Outro benefício dessa base, ela tem vitaminas A e E também, que são poderosos antioxidantes. E ela tem um outro componente, que é o óxido de titânio, que reflete a luz do sol. Ele funciona como se fosse uma barreira física na pele, protegendo a pele contra os raios solares. Então, é como se a gente estivesse usando uma viseira, né? O dia todo. Então, a base ajuda a proteger a pele contra os raios solares. Então, é muito interessante, tá? Você lembra que cor que você usa? Eu trouxe a minha em casa e a gente precisa saber, né? Mas eu acho que é o número 2. Será que é a base 2? A base 2. Ou é a base 2 ou é a base 1. Então, é isso que eu tenho. É, eu acho que a 1 fica clara, hein? Eu acredito que é a base 2. É. E eu vou fazer o seguinte. Vou ser ousada. Vou te demonstrar a base 4. Vamos ver como que vai ficar. A base 4 é a que eu uso. E eu acredito que vai dar certo pra você também, tá? Eu vou colocar no dorso da sua mão, da mesma forma a mão esquerda. Você vai pegar um pouquinho, vai distribuir no seu rosto. Vai espalhar, deixa a gotinha da mão lá. Espalhou tudo no rosto, você vai pegar esse pouquinho que tá na mão, vai distribuir nos dois dorsos da mão, né? Porque eu quero que você passe a base nas duas mãos, tá? Ok? Se precisar de mais, eu te dou mais, não tem problema. Vou colocar um pouquinho. Se for o suficiente só pro rosto, você passa no rosto. Depois eu te dou mais pra fazer o teste da mão, tá? Você já tem a base, já tá mais habituada. Mas é interessante falar que essa base a gente pode cobrir as pálpebras com ela, né? Pode passar bem na olheira que ela vai dar uma cobertura aveludada na pele toda. E vai deixar toda a pele com a mesma textura, né? E vai deixar toda a pele com a mesma textura, né? Sobrou uma gotinha, então, na sua mão. Distribui nas duas mãos, agora você passa a base no dorso das duas mãos. Será que a quantidade é só pra essa mão? Pode espalhar na sua mão. Isso. Muito bem. Aproveita e sente a textura da sua mão. Essa mão é que você fez o tratamento, né? Você espalhou a base. Tá diferente. Tá diferente. Toda hora de espalhar a base a gente já sente a diferença. E se você olhar a sua mão, você vai ver diferença na textura também. Até às vezes na cor da base. Na cor, olha só. Tá bem branquinho aqui. Então, com esse teste, a gente prova o quanto é importante cuidar da pele antes de maquiar. Porque às vezes a gente vê aquela maquiagem linda, impecável e acha que é só maquiagem. Uma maquiagem de qualidade, ela é importante sim. Mas cuidar da pele antes de maquiar é essencial também, né? Então, é muito importante estudar. Muito bem, minha flor. Agora vamos para a máscara de cílios. Vou te falar das duas principais, digamos assim, para você entender melhor todas as variedades que nós temos de máscara de cílios. Então, preferencialmente nós temos a Ultimate, que é uma máscara de cílios que vai dar volume. Ela aumenta até cinco vezes o volume dos cílios, tá? Então, é para quem tem poucos cílios ou cílios curtinhos. A gente tem também a Lash Love, que é a que você ficou sabendo que é boa. Ela é uma máscara de cílios maravilhosa mesmo. E ela é mais para definição. Então, para quem tem cílios muito longos ou cílios muito volumosos, porque as cerdas delas são mais separadinhas, mais firmes, e ela vai pentear melhor os cílios, digamos assim. Certo? Essa Lash Love, a gente tem umas variações dela. Para começar, que a gente tem a versão à prova d'água da Lash Love. A gente tem também a Lash Love alongadora. Eu não tenho aqui para demonstração. E temos também a Lash Love alongadora à prova d'água, que eu também não tenho para demonstração. E temos as duas Lash Love coloridas, a azul e a verde. São lindas, né? Eu tenho... Deliviador azul. Se você quiser experimentar a máscara de cílios azul... Eu, na hora que eu vi, a moça fez uma demonstração do azul em mim. Nossa, você amou. É maravilhoso mesmo. E ainda, Camila, a gente tem a máscara Incolor Primer. Ela é uma máscara de cílios incolor, que a gente pode usar no dia a dia, para quem não gosta de marcar muito os cílios no dia a dia. Mas a gente pode utilizá-la também antes da máscara de cílios da sua preferência, porque ela vai funcionar como um fixador da máscara de cílios, e ela vai deixar os cílios mais longos e mais definidos também. Então, eu vou pedir para você fazer um testezinho. independente da máscara que você escolher experimentar, você vai passar a Incolor Primer em um dos homens, para você ver se você sente a diferença. E aí, das outras, como você quer experimentar? Então, agora você me explicando, quando eu fiquei sabendo usar o Lash Love, era porque foi com uma maquiadora profissional. Então, eu tinha ficado falando de uma outra marca americana, que está no mercado, então, todo mundo comprando. Eu falei assim, ela realmente é boa, assim, né? E aí, essa moça, que era maquiadora, ela me disse assim, olha, nem é tão boa, não. É mais porque é internacional e todo mundo comprando, mas se você quer que eu te recomende uma, eu recomendo a Lash Love da Marqueia. Então, eu quis saber, mas acho que como ela é uma maquiadora profissional, para as meninas que é da Marqueia... Pra dar um lugar certo pra mais gente, pra mais gente, no meu caso, eu tenho poucos cílios e curtos. Então, talvez seria a última. A Ultimate vai ser melhor, realmente. Porque a Lash Love, pra dar volume, a gente tem que passar duas camadas dela, ou mais, até. Aí, ela dá volume. Mas a Ultimate, você vai ver que em uma passada, ela já dá aqueles cílios mais marcantes, tá? Então, aplica a Incolor e um dos cílios... Já achei até que ela não tá azul. E eu gosto muito de desenho. Muita coisa azul. Meu uniforme é do trabalho azul. Você vai experimentar azul, então? Tá. Aí, você vai começar pelo outro olho, tá? Pra esperar secar só um pouquinho, a Incolor. Por um acaso, tem lápis? Tem! Por um acaso, tem até. Por um acaso? Os lápis para os olhos, Camila, a gente não costuma demonstrar na sessão pra evitar, né? Qualquer contágio, assim, de... De conjuntivite, ou qualquer, né? Inflamação que possa ter nos olhos. Mas eu vou te mostrar o azul, você pode fazer um risco na sua mão. Tem o preto também. O lápis, ó. Vou fazer na minha mão, tá? O risco com o lápis azul. Que tem o lápis preto também. O azul é bem... Fechado, tá? Um azul marinho mesmo, tá? E tem o... Delineador que você já tem, né? Tem o azul de edição limitada. Eu também tenho esse azul. Depois eu te mostro. Ele é bem primosinho. Muito bem. Agora, então, vamos para o blush. Já tá com o sol. Espero que o meu azul não seja da edição limitada. O delineador... Não, o delineador é regular. Da Marquette Play. Ele é pequenininho, assim. Isso. Isso vai ter sempre. Com a acabada, não pode dividir. Tá? Camila, blush. Eu tô usando esse aqui de baixo, só pra você ter uma noção. Só que ele pigmenta bastante. Se você quiser usar ele, pega só um pouquinho pra passar, tá? Ele não tem brilho. Ele dá um efeito mais bronze. Esse de cima tem um pouquinho de brilho com um efeito mais rosado. Mas a gente tem várias outras cores de blush também, tá? Agora, uma dica geral que eu dou na hora de aplicar o blush é o seguinte. Se você quer afinar o seu rosto, você vai passar o blush no sentido da diagonal, como se fosse do canto da boca pro topo da orelha. Ou seja, abaixo desse ossinho do rosto. Isso. E dando preferência pra esses sons mais bronze, mais escuros, pra dar essa profundidade. Agora, quem já tem o rosto fininho, que é realçado mais antes do rosto, pode usar tons mais claros, até com brilho também, e passar em cima do ossinho uma maçã do rosto na horizontal aqui. Nunca muito perto do nariz, nem muito perto da boca. É do meio do rosto pra raiz do cabelo, tá bom? Vai pegando de pouquinho pra você sentir a quantidade de produto, tá? Então é assim, ó pra baixo? Você pode fazer o vai e vem mesmo. Claro. Isso, desse jeito. Aí, você vai espalhando assim. Se você sentiu que ficou uma linha muito marcada, você pode fazer o movimento circular. Só pra suavizar e esfumar um pouquinho essa cor. E aí, você vai espalhar um pouquinho essa cor, né? Ótimo. Nos lábios, Camila, você prefere batom ou brilho? Um, dois juntos. Batom. Que cor você gosta mais ou menos? Mais cor de boca, mais rosinha? Eu gosto mais cor de boca. Mais cor de boca? Vou te dar o shell, que é um batom neutro. Mais cor de boca. É, realmente rosado. Você pode passar com a própria espátula, tá? Porque ela é desgastável. Se você sentir dificuldade, você pode espalhar com a ponta do seu dedo mesmo. Então, vamos lá. a gente vai junto com a toalhinha depois a gente vai ficar e aí, tudo bem por enquanto? ótimo é a mesma Camila do início da sessão? já é outra Camila muito bem bom, agora a gente vai finalizar essa sessão com um cuidado super especial para as mãos acho que você nem imaginava ganhar um tratamento com as mãos interessante, né? na Mary Kay a gente tem a linha de cuidados com a pele tem a linha de maquiagem cuidados com o corpo, fragrâncias linha masculina, linha solar a gente tem diversos produtos mesmo mas a gente não consegue mostrar tudo numa sessão então, por isso que eu dei uma pinceladinha na maquiagem, vou dar uma pinceladinha nos cuidados com o corpo mas a gente pode depois marcar uma sessão só de dicas de maquiagem e depois uma sessão só de cuidados com o corpo e fragrâncias, tá? mas você já vai conhecer o nosso kit mãos de seda hoje bom, não se prenda muito a fragrância, tá? essa é uma edição limitada de baunilha eu ainda tenho na minha pronta entrega dele mas não é linha regular na linha regular a gente tem a fragrância de pêssego e o mão de seda livre de fragrância, certo? mas você vai conseguir sentir a textura da sua pele sentir como que o produto age, né? então, o kit mãos de seda, ele vem com esses três produtos e ele pode ser feito nas mãos e no pé também, tá? o primeiro produto que você vai experimentar é esse extremoliente que é um hidratante bem concentrado ele tem seda de abelha e mel então a gente aplica antes, né? ou junto com o gel esfoliante porque ele vai proteger a pele na hora dessa esfoliação mas ele pode ser usado sozinho também à noite, nas regiões extremamente secas cotovelo, joelhos, o calcanhar trincado, ressecado vai fazer uma hidratação profunda mesmo você vai sentir que ele tem uma textura de parafino então a gente não consegue usar no dia a dia mesmo eu, por exemplo, deixo o meu lá no criado, do lado da cama deitei na cama, aí eu passo no pé se você levanta, você já sai escorregando então é bom na hora que vai deitar mesmo, tá? vou colocar uma gotinha na sua mão você vai espalhar nas duas mãos entre os dedos é bom pra você sentir a textura do produto, tá? quem tem o kit mão de seda na hora de fazer o processo da esfoliação pode já pôr direto uma gotinha desse e uma gotinha do gel junto, tá? mas aqui na demonstração eu gosto de passar separado pra você sentir a textura dele pode, pode pode, porque aí você já limpa a base, né? você já viu o que dá a diferença, não dá? muito bom esse é o gel esfoliante assim como qualquer outro esfoliante a gente não pode fazer todos os dias então é de uma a duas vezes na semana mesmo, tá? e aí a gente faz também na mão na pele seca, né? da mesma forma que o rosto você pode massagear as mãos o dorso das mãos entre os dedos pode massagear o cheirinho deste barulho novo, né? não tem como você pegar o cheiro se você tiver massageado ele pode ir lá no banheiro você pode enxergar a foto a linha que tá lá tá lá enxergar a foto então, meninas é sempre bacana afinalizar a sessão de cuidados com a pele da forma que eu expliquei pra cliente mesmo, né? dando só uma pincelada na maquiagem uma pincelada nos cuidados com a pele pra que elas saibam que existe essas outras linhas ok? eu já vou encerrar o vídeo por aqui mas já vou dar a dica pra vocês de fechamento eu não vou entrar em valores de produtos porque às vezes pode ter algum reajuste pro vídeo não ficar desfazado, tá? mas assim que a cliente volta eu finalizo o mão de cedo eu vou finalizar ainda pra vocês verem, tá? e aí eu vou perguntar o que ela mais gostou e daí eu entro em detalhes com o valor dos produtos e tudo mais e depois que finaliza a venda dos produtos, gente volte na oportunidade, tá? pergunta pra cliente se ela tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a oportunidade e tudo caso ela tenha já agende a entrevista de início antes de ir embora ok? já deixa tudo combinadinho e você volta um outro dia só pra explicar sobre a empresa pra ela, tá? mas aguenta aí um pouquinho que a gente vai finalizar um monte de cedo e aí? ah, ótimo! bom, né? imagina o que é? mas bola combinando com o pé uma delícia no pé também é muito bom e esse é o hidratante pras mãos que a gente usa pra finalizar e a gente pode carregar na bolsa e usar no dia a dia como um hidratante de mãos mesmo nossa, até o creme agora muito gostoso, né? desliza, né? e aí? o que você mais gostou dessa sessão de hoje, Camila? o que mais te surpreendeu? eu me surpreendi com a limpeza do rosto, né? das mãos também agora com essa linha de cuidados com a mão que ficou muito, muito macio mesmo deu uma diferença muito grande que às vezes a gente vai passando ou a gente já sente o rosto um pouquinho carregado, né? um pouquinho pesado e eu senti que depois que a gente passou a maquiagem também ainda continua com a sensação de leve, né? de pele limpa verdade, muito legal que bom agora então nós vamos dar um close na Camila no depois e aí eu já encerro o vídeo recomendo do nosso tratamento que bom, muito obrigada obrigada a você